Livro Carta Aberta aos Católicos Perplexos, Monsenhor Marcel Lefrèvre 17. A Tradição É o modernismo que mina a igreja do interior em nossos dias como ontem. Tomemos ainda na encíclica Pacende algumas descrições do que estamos vivendo. Dizem os modernistas que como o seu fim é inteiramente espiritual, a autoridade religiosa deve despojar-se de todo este aparato exterior, de todos esses ornamentos pomposos pelos quais ela se dá como um espetáculo. Nisso eles se esquecem que a religião, se ela pertence propriamente à alma, apesar disso não se confina a ela, e que a honra prestada à autoridade da igreja recai sobre Jesus Cristo que a instituiu. É sob a pressão desses novidadeiros que Paulo VI abandonou a tiara, que os bispos se despojaram da batina roxa e mesmo da batina negra, assim como de seu anel, que os sacerdotes se apresentam em traje civil e na maior parte do tempo numa postura voluntariamente negligenciada. Não são somente as reformas gerais já postas em obra ou reclamadas com insistência que São Pio X mencionou como sendo o desejo maníaco dos modernistas reformadores. Vocês os reconhecem nesta passagem. No que se toca ao culto, eles querem que se diminua o número de devoções exteriores ou ao menos que se lhe detenha o crescimento. Que o governo eclesiástico se transforme numa democracia que se dê uma parte do governo ao clero inferior e mesmo aos leigos. Que a autoridade seja descentralizada. Reforma das congregações romanas, sobretudo do santo ofício e do index. Há, enfim, quem, fazendo eco aos seus mestres protestantes, deseja a supressão do celibato eclesiástico. Fica claro que as mesmas reclamações são formuladas hoje e nisso não há nenhuma imaginação nova. Para o pensamento católico e a formação dos futuros sacerdotes, a vontade dos reformistas do tempo de Pio X era o abandono da filosofia escolástica que devia ser relegada à história da filosofia entre os sistemas caducos. E eles preconizavam que se ensine aos jovens a filosofia moderna, a única verdadeira, a única que convém a nossos tempos. Que a teologia dita racional tenha por base a filosofia moderna e a teologia positiva por fundamento a histórias dos dogmas. Neste ponto, os modernistas obtiveram o que queriam, e mais ainda. No que se tem lugar de seminário, ensina-se a antropologia e a psicanálise, Marx em substituição a Santo Tomás de Aquino. Os princípios da filosofia atomista são rejeitados em proveito de sistemas incertos, dos quais eles mesmos reconhecem a inaptidão para dar conta da economia do universo, uma vez que propulsionam a filosofia do absurdo. Um revolucionário desses últimos tempos, sacerdote sem nível, muito escutado pelos intelectuais, que colocava o sexo no centro de tudo, não receava declarar em reuniões públicas. As hipóteses dos antigos no domínio científico eram puras asneiras, e é sobre tais asneiras que Santo Tomás e Orígenes apoiaram seus sistemas. Ele caía logo depois no absurdo, definindo a vida como um encadeamento evolutivo de fatos biológicos inexplicáveis. Como o sabe ele se é inexplicável? Como um sacerdote, acrescentaria eu, pode pôr de lado a única explicação que é Deus? Os modernistas seriam reduzidos a nada se devessem defender suas elucubrações contra os princípios do doutor angélico, as noções de potência e ato, de essência, de substância e acidentes, de alma e de corpo e etc. Eliminando essas noções, eles tornavam incompreensível a teologia da igreja, e como se lê no moto próprio Doctores Angeliti, disto resulta que os estudantes das disciplinas sagradas não percebem mais a própria significação das palavras pelas quais os dogmas que Deus revelou são propostos pelo magistério. A ofensiva contra a filosofia escolástica é, pois, necessária quando se quer mudar o dogma, atacar a tradição. Mas o que é a tradição? Parece-me que, com frequência, a palavra é imperfeitamente compreendida. Comparam-na as tradições como existem nas profissões, nas famílias, na vida civil. O buquê fixado sobre a cumieira da casa, quando se coloca a última telha, o cordão que se corta para inaugurar o monumento e etc. Não é disso que eu falo. A tradição não são os costumes legados pelo passado e conservado por fidelidade a este, mesmo na ausência de razões claras. A tradição se define como o depósito da fé transmitido pelo magistério de século em século. Esse depósito é aquele que nos deu a revelação, isto é, a palavra de Deus confiada aos apóstolos e cuja transmissão é assegurada por seus sucessores. Ora, atualmente, se quer pôr todo o mundo em pesquisa, como se o credo não nos tivesse sido dado, como se nosso Senhor não tivesse vindo trazer a verdade uma vez por todas. que se pretende encontrar com toda esta pesquisa, os católicos a quem se quer impor reconsiderações após se lhes ter feito esvaziar suas certezas, devem lembrar-se do seguinte. O depósito da revelação terminou no dia da morte do último apóstolo. Acabou. Não se pode mais nele tocar até a consumação dos séculos. A revelação é irreformável. O concílio Vaticano I relembrou-se explicitamente. A doutrina de fé que Deus revelou não foi proposta às inteligências como uma invenção filosófica que elas tivessem que aperfeiçoar, mas foi confiada como um depósito divino à esposa de Jesus Cristo, igreja, para ser por ela fielmente conservada e infalivalmente interpretada. Mas dirão eles o dogma que fez Maria, a Mãe de Deus, data do ano 431, o da transsubstanciação de 1215, a infalibilidade pontifícia de 1870, e assim por diante. Não houve aí uma evolução? De modo nenhum. Os dogmas definidos no curso das idades estavam contidos na revelação. A igreja simplesmente os explicitou. Quando o Papa Pio XII definiu, em 1950, o dogma da Assunção, ele disse precisamente que esta verdade da translação ao céu da Virgem Maria com seu corpo se encontrava no depósito da revelação, que ela existia já nos textos que nos foram revelados antes da morte do último apóstolo. Não se pode trazer nada de novo neste domínio. Não se pode acrescentar um só dogma, mas exprimir os que existem de uma maneira sempre mais clara, mais bela e mais grandiosa. Isso é tão certo que constitui a regra a seguir para julgar os erros que se nos propõem cotidianamente e para rejeitá-los sem nenhuma concessão. Bossuet o escreveu com energia. Quando se trata de explicar os princípios da moral cristã e os dogmas essenciais da Igreja, tudo que não aparece na tradição de todos os séculos e especialmente na Antiguidade, é por isso mesmo não somente suspeito, mas mal e condenável e é o principal fundamento sobre o qual todos os santos padres da Igreja e os papas, mais que os outros, condenaram falsas doutrinas, não havendo nada de mais odioso à Igreja Romana que às novidades. O argumento que se faz valer aos fiéis aterrorizados é este. Vocês se agarram ao passado, são passadistas, vivem presos ao tempo. Alguns desconcertados não sabem o que responder. Ora, a réplica é fácil. Aqui não há nem passado, nem presente, nem futuro. A verdade é de todos os tempos. Ela é eterna. Para difamar a tradição, eles a opõem à Sagrada Escritura, à maneira protestante, afirmando que o Evangelho é o único livro que conta. Mas a tradição é anterior ao Evangelho. Se bem que os sinóticos tenham sido escritos bem menos tardiamente do que se tenham fazer crer, antes que os quatro evangelistas tivessem terminado a sua redação, passaram-se vários anos. Ora, a Igreja já existia, tinha havido Pentecostes acarretando numerosas conversões, três mil no mesmo dia, ao sair do cenáculo. Em que acreditaram eles naquele momento? Como se fez a transmissão da revelação a não ser por tradição oral? Não se poderia subordinar a tradição aos livros sagrados e com mais forte razão recusá-la. Mas não creiamos que fazendo isso os modernistas tenham um respeito ilimitado pelo texto inspirado. Eles contestam mesmo que ele o seja na sua totalidade. O que há de inspirado no evangelho? Somente as verdades que são necessárias à nossa salvação. Por conseguinte, os milagres, os relatos da infância, os acontecimentos e os atos de nosso Senhor são remetidos ao gênero biográfico, mais ou menos lendário. No concílio discutiu-se sobre esta frase, apenas as verdades necessárias à salvação. Havia bispos que queriam reduzir a autenticidade histórica dos evangelhos, o que mostra que ponto clero estava gangrenado pelo neomodernismo. Os católicos não se devem deixar iludir. Todo evangelho é inspirado. Os que os escreveram tinham realmente sua inteligência sob a influência do Espírito Santo, de tal sorte que a totalidade é a palavra de Deus. Verbum Dei. Não é permitido escolher e dizer hoje nós tomamos tal parte, nós não queremos tal outra. Escolher é ser herético, segundo a etimologia grega da palavra. Não é menos verdade que a tradição que nos transmite o evangelho e pertence à tradição, ao magistério, explicar-nos o que há no evangelho. Se não temos ninguém para no interpretar, podemos ser muitos a compreender de um modo inteiramente oposto a mesma palavra de Cristo. Desempoca-se, então, no livre exame dos protestantes e na livre inspiração de todo este carimatismo atual que nos lança na pura aventura. Todos os concílios dogmáticos nos deram a expressão exata da tradição, a expressão exata do que os apóstolos ensinar. É irreformável. Não se podem mais mudar os decretos do concílio de Trento porque eles são infalíveis, escritos e baixados por um ato oficial da igreja, a diferença do Vaticano II cujas proposições não são infalíveis porque os papas não quiseram comprometer sua infalibilidade. Ninguém pode lhes dizer vocês se agarram ao passado, permanecem no concílio de Trento porque o concílio de Trento não é o passado. A tradição se reveste de um caráter intemporal, adaptado a todos os tempos e a todos os lugares. 18. A verdadeira obediência A disciplina está por toda parte da igreja. Comissões de padres enviam intimações a seus bispos, os bispos desprezam exortações pontifícias, as próprias recomendações e decisões conciliares não são respeitadas e, apesar disso, não se ouve jamais pronunciar a palavra desobediência, salvo para aplicá-la aos católicos que querem continuar fiéis à tradição e simplesmente conservar a fé. A obediência constitui um assunto grave, ficar unido ao magistério da igreja e, particularmente, ao pontífice supremo, é uma das condições da salvação. Nós temos profunda consciência disso e também ninguém mais do que nós é apegado ao sucessor de Pedro, atualmente reinante, como nós o fomos a seus predecessores. E eu falo aqui de mim e dos numerosos fiéis rejeitados das igrejas, dos sacerdotes obrigados a celebrar a missa em granjas, como durante a Revolução Francesa e a organizar catecismos paralelos nas cidades e nos campos. Somos apegados ao Papa enquanto ele se faz o eco das tradições apostólicas e dos ensinamentos de todos os seus predecessores. É a definição mesma do sucessor de Pedro guardar este depósito. Pio IX nos ensina na pastor a eternos. O Espírito Santo não foi prometido aos sucessores de Pedro para permitir-lhe publicar segundo suas próprias revelações uma nova doutrina, mas para conservar estritamente e expor fielmente com sua assistência as revelações transmitidas pelos apóstolos. Isto é o depósito da fé. A autoridade delegada por Nosso Senhor ao Papa aos bispos e ao sacerdócio em geral está ao serviço da fé. Servir-se do direito das instituições da autoridade para aniquilar a fé católica e não mais comunicar a vida é praticar o aborto ou a contracepção espirituais. É por isso que estamos submissos e prontos a aceitar tudo o que é conforme nossa fé católica tal como foi ensinada durante dois mil anos, mas recusamos tudo o que lhe é contrário. Porque um problema grave se colocou a consciência e a fé de todos os católicos durante o pontificado de Paulo VI. Como é que um Papa, verdadeiro sucessor de Pedro, assegurado pela assistência do Espírito Santo, pôde presidir a mais profunda, a mais ampla destruição da igreja na sua história num espaço de tão pouco tempo, coisa que nenhum heresiarca jamais conseguiu fazer? A essa pergunta será preciso responder um dia. Na primeira metade do século V, São Vicente de Leirins, que foi soldado antes de se consagrar a Deus e declara ter sido agitado muito tempo sobre o mar do mundo antes de se recolher ao porto da fé, falava assim do desenvolvimento do dogma. Não haveria nenhum progresso da religião na igreja de Cristo? Poderá vê-los certamente e muito importantes de tal maneira que seja um progresso da fé e não uma mudança. Importa que cresçam abundante intensamente em todos e em cada um, nos indivíduos como nas igrejas, no decurso das épocas, a inteligência, a ciência, a sabedoria, contanto que seja na identidade do dogma, num mesmo pensamento. Vicente conhecia o impacto das heresias e deu uma regra de conduta ainda hoje boa após mil e quinhentos anos. Que fará então o cristão católico se alguma parcela da igreja acaba por desligar-se da comunhão da fé universal? Que outro partido tomar se não preferir ao membro gangrenado e corrompido o corpo em seu conjunto que é são? E se algum contágio novo se esforça por envenenar não mais uma pequena parte da igreja mas a igreja inteira de uma só vez, então seu grande cuidado será apegar-se à antiguidade que evidentemente não pode mais ser reduzida por nenhuma novidade perigosa. Nas ladainhas das rogações a igreja nos faz dizer nós nós vos suplicamos Senhor manter a vossa santa igreja a vossa santa religião o soberano pontífice e todas as ordens da hierarquia eclesiástica isso quer dizer que uma desgraça pode suceder na igreja não há nenhum direito nenhuma jurisdição que possa impor a um cristão uma diminuição de sua fé todo fiel pode e deve resistir apoiado no catecismo de sua infância a quem quer que atentar contra a sua fé se ele se encontra em presença de uma ordem que apoia o perigo de corrupção a desobediência é um dever imperioso é por julgarmos que nossa fé está em perigo pelas reformas e as orientações pós-conseliares que temos o dever de desobedecer e de conservar a tradição acrescentemos o seguinte é o maior serviço que podemos prestar a igreja ao sucessor de Pedro recusar a igreja reformada e liberal Jesus Cristo filho de Deus feito homem não é nem liberal nem reformável eu ouvi por duas vezes enviados da Santa Sé me dizer o reinado social de nosso Senhor não é mais possível em nosso tempo é preciso aceitar definitivamente o pluralismo das religiões foi exatamente o que eles me disseram pois bem eu não sou desta religião não aceito esta nova religião é uma religião liberal modernista que tem seu culto seu sacerdote sua fé e seus catecismos sua bíblia ecumênica traduzida em comum por católicos judeus protestantes anglicanos agradando a gregos e a troianos dando satisfação a todo mundo sacrificando muito frequentemente a interpretação do magistério nós não aceitamos essa bíblia ecumênica há a bíblia de Deus é sua palavra a qual não temos o direito de ministrar com a palavra dos homens quando eu era criança a igreja tinha por toda parte a mesma fé os mesmos sacramentos o mesmo sacrifício da missa se me houvessem dito então que isso mudaria eu não teria podido acreditar em toda extensão da cristandade se rezava a Deus da mesma maneira a nova religião liberal e modernista semeou a divisão cristãos estão divididos no seio da mesma família devido a esta confusão que foi instaurada não vão mais a mesma missa não leem mais os mesmos livros sacerdotes não sabem mais o que fazer obedecem cegamente aos que os seus superiores lhes impõem e perdem de alguma sorte a fé de sua infância e de sua juventude renunciam as promessas que fizeram no momento de sua ordenação prestando juramento anti-modernista ou resistem mas é com a impressão de se separar do papa do vigário de Cristo nos dois casos que dilaceração muitos sacerdotes morreram prematuramente de desgosto quantos outros foram obrigados a abandonar suas paróquias nas quais há anos eles exerciam seu magistério expostos à perseguição aberta de sua hierarquia e apesar do apoio dos fiéis aos quais se arrancava o seu pastor tendo de baixo dos olhos as despedidas comoventes de um deles a população das duas paróquias das quais era vigário na sua conversa de o senhor bispo que dirigiu um ultimato aceitar ou recusar a nova religião eu não me poderia esquivar então para continuar fiel ao compromisso de meu sacerdócio para continuar fiel à igreja eterna fui constrangido e forçado contra a minha vontade a retirar-me a simples honestidade e sobretudo minha honra sacerdotal me cria uma obrigação de ser leal precisamente nesta matéria de gravidade divina a missa é essa prova de fidelidade e de amor que devo dar a Deus e aos homens a vocês em particular e é a respeito dela que eu serei julgado no último dia como aliás todos aqueles a quem foi confiado este mesmo depósito na diossédia de Campos no Brasil a quase totalidade do clero foi expulsa das igrejas após a saída de Dom Castro Maia por não querer abandonar a missa de sempre como a celebravam ainda até uma data recente a divisão a divisão afeta as mínimas manifestações de piedade na região de Valder Mar na França o bispado fez expulsar pela polícia 25 católicos que recitavam o rosário numa igreja onde há muitos anos não havia padres na diossédia de Metz o bispo fez intervir o prefeito comunista para que fosse suspenso o empréstimo de um local concedido a um grupo de tradicionalistas no Canadá seis fiéis foram condenados pelo tribunal que a lei desse país permite ter competência nessa espécie de questão por se haverem obstinado a comungar de joelhos o bispo de Antigonish os havia acusado de perturbar voluntariamente a ordem e a dignidade de um serviço religioso os perturbadores foram postos pelo juiz em liberdade sob vigilância durante seis meses enquanto isso o bispo proíbe aos cristãos de dobrarem o joelho diante de Deus no ano passado a peregrinação dos jovens a Chartres terminou com uma missa nos jardins da catedral estando essa interditada a missa de São Pio V quinze dias mais tarde as portas estavam abertas de par em par para um concerto espiritual no decorrer do qual foram interpretadas danças por uma antiga carmelita duas religiões se afrontam nós nos encontramos numa situação dramática não é possível deixar de fazer uma escolha mas essa escolha não é entre a obediência e a desobediência o que nos é proposto aquilo a que somos convidados expressamente porque nos perseguem é escolher um simulacro de obediência o Santo Padre com efeito não pode pedir que abandonemos nossa fé nós escolhemos então conservá-la e não podemos enganar-nos atendos aquilo que a igreja ensinou durante dois mil anos a crise é profunda muito bem organizada e dirigida a tal ponto que se pode verdadeiramente crer que o chefe disso não é um homem mas o próprio Satanás ora é um golpe de mestre de Satanás ter chegado a fazer os católicos desobedecerem a toda tradição em nome da obediência um exemplo típico é fornecido pelo adjornamento das sociedades religiosas por obediência se faz os religiosos desobedecerem as leis e constituições de seus fundadores as quais eles juraram observar quando fizeram sua profissão a obediência nesse caso deveria ser uma recusa categórica a autoridade mesmo legítima não pode ordenar um ato repreensível mal ninguém pode obrigar uma pessoa a transformar seus votos monásticos em simples promessas igualmente ninguém pode fazer que nos tornemos protestantes ou modernistas santo Tomás de Aquino a quem devemos sempre nos referir chega mesmo a perguntar-se na suma teológica se a correção fraterna prescrita por nosso senhor pode ser exercida em relação aos superiores após ter feito todas as distinções úteis ele responde pode se exercer em relação aos superiores quando se trata da fé se nos mantivéssemos mais firmes neste capítulo evitaríamos assimilar lentamente as heresias no começo do século XVI os ingleses conheceram uma aventura parecida com a que nós vivemos com essa diferença que ela começou por um cisma quanto ao resto as semelhanças são espantosas e próprias a fazer-nos refletir a nova religião que tomaria o nome de anglicanismo começava pela ofensiva contra a missa a confissão pessoal o celibato eclesiástico Henrique VIII apesar da enorme responsabilidade de separar seu povo de Roma recusava sugestões que lhe foram feitas mas no ano seguinte ao da sua morte uma decisão autoriza o uso do inglês na celebração da missa as procissões foram interditadas um novo ordem da missa foi imposto o order of communion no qual o ofertório não existe mais para tranquilizar os cristãos outra decisão proibia toda sorte de mudanças enquanto que uma terceira permitia aos vigários suprimir as estátuas dos santos e da santíssima virgem nas igrejas obras de arte veneráveis são vendidas a comerciantes tudo como hoje nos antiquários e brechós alguns poucos bispos fizeram notar que o order of communion causava dano ao dogma da presença real dizendo que nosso senhor nos dá seu corpo e seu sangue espiritualmente o confiteur traduzido em língua vernácula era recitado ao mesmo tempo pelo celebrante e pelos fiéis ele servia de absolvição a missa era transformada em refeição turning into a communion mas finalmente mesmo os bispos lúcidos aceitaram um novo livro para manter a paz e a união é exatamente pelas mesmas razões que a igreja após conciliar queria impor nos um novo ordo os bispos ingleses afirmaram no século ou no século 16 que a missa era um memorial uma farta propaganda faz passar as maneiras de ver luteranas para o espírito dos fiéis os pregadores deviam ser aprovados pelo governo neste mesmo tempo o papa não era mais chamado senão o bispo de roma não era mais o pai e sim o irmão dos outros bispos e no caso o irmão do rei da inglaterra que se instituiu chefe da igreja nacional o prior book de cramer foi composto misturando-se partes da liturgia grega com a liturgia de lutero como não pensar em monsenhor bunini redigindo a missa dita de paulo sexto com a colaboração de seus observadores protestantes convidados como qualificados ao conselho para a reforma litúrgica o prior book começa por essas palavras a ceia e a santa comunhão comumente chamada missa prefiguração do famoso ponto 7 da institui generalis do novo missal de paulo sexto retomado pelo congresso eucarístico de lourdes em 1981 a ceia do senhor também chamada missa a destruição do sagrado da qual eu falava mais acima estavam incluídas também na reforma anglicana as palavras do canon deviam obrigatoriamente ser ditas em voz alta assim como acontece nas eucaristias atuais o prior book foi também aprovado pelos bispos para conservar a unidade interior do reino os sacerdotes que continuavam a dizer a missa antiga entre aspas incorriam em penas que iam da perda de seus proventos a exoneração pura e simples em caso de residência e a prisão perpétua é preciso reconhecer que em nossos dias não se põe mais na prisão os sacerdotes tradicionalistas a Inglaterra dos Tudors descambou para a heresia sem se dar conta aceitando a mudança sob o pretexto de adaptar-se às circunstâncias históricas do tempo tendo à frente seus pastores é hoje toda a cristandade que corre o risco de tomar o mesmo caminho vocês percebem que se nós que temos uma certa idade corremos um perigo menor as crianças os jovens seminaristas formados nos novos catecismos na psicologia experimental na sociologia sem nenhuma tintura de teologia dogmática e moral de direito canônico de história da igreja são educados numa fé que não é a verdadeira acham normais as noções neoprotestantes que se lhes inculcam que será da religião de amanhã se nós não existimos resistimos vocês terão a tentação de dizer mas que podemos fazer é um bispo que diz isso ou aquilo esse documento vem da comissão da catequese ou de uma outra comissão oficial portanto nada mais resta a vocês se não perder a fé mas não tem o direito de reagir assim São Paulo nos advertiu se mesmo um anjo viesse do céu dizer-nos outra coisa do que vos ensinei não os escuteis tal é o segredo da verdadeira obediência